Vem o Noah Gregson com muita força ali, será que surpreende, cruza, bandeira branca, a prova termina de qualquer maneira e Cole Custer vai vencer a prova na Califórnia, ninguém segura o Cole Custer, só se ele cometer um erro aí, olha só, balançou o Cole Custer, vem o Noah Gregson, vem depois o Trevor Bane, vem depois o Trevor Bane, Antônio Alfredo ficou para trás, AJ Alvendinger aparece no grupo da frente, ali está sólido entre os 10 primeiros, vem o Cole Custer para vencer a prova, vai receber a quadriculada do alto clube Speedway, vence Cole Custer, sensacional Cole Custer, está aí a grande vitória para ele, sofreu, sofreu certas corrogações